Julho foi um mês complicado para o hemonúcleo da Fundação Pio 12. O período de férias, quedas nas temperaturas e outros fatores afastaram os doadores de sangue. Desde o início do mês de agosto, esse quadro não mudou muito. As causas agora são a festa do peão e a vacinação contra o sarampo. Nos últimos dias, o hemonúcleo vem recebendo em média 20 doadores por dia, quando o ideal seria pelo menos 50 doadores dia. Desde o início do mês de agosto, já começou a cair o número de doadores, caiu bastante. A gente precisa de uma média de 50 doadores dia, nós estamos com a média de 20, então a gente não está conseguindo suprir toda a nossa necessidade. As pessoas já estão indo trabalhar na festa do peão, ou estão indo mesmo para curtir. Muitas pessoas viajam nesse período, mas a gente pede à população para que venham fazer a doação de sangue, que nos ajude, porque a nossa demanda é muito grande. E a vacinação contra o sarampo também, quem tomou a vacina precisa aguardar 30 dias após para poder fazer a doação novamente. Os estoques de sangue no hemonúcleo estão muito baixos, principalmente do tipo O negativo, o tipo mais usado em emergências. Nós estamos com o estoque de O negativo praticamente zerado, mas também estamos precisando do O positivo, A negativo e positivo também. Fica que eu apelo à população, porque nós não só abastecemos a fundação, mas a Santa Casa, o Hospital São Jorge, quatro cidades da região e com esse período de festa, aumenta muito o número de acidentes nas rodovias e até mesmo dentro da cidade. E a nossa preocupação é que o O negativo, em casos de urgência, ele é passado para os pacientes, porque muitas vezes não dá para saber a tipagem sanguínea. Então, para quem for O negativo, ou se não for O negativo, que conheça alguém que seja, que possa pedir para estar vindo, então a gente conta com a população de Barretos de toda a região. A doação de sangue é simples e rápida, cerca de 10 minutos, mas o seu resultado é grandioso. Você pode salvar até quatro vidas. Então, ajude, faça a sua parte. Basta estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, é importante dormir, né? Dormir no mínimo seis horas na noite que excede a doação, se alimentar, a gente pede aí para evitar alimentação gordurosa, frituras, trazer um documento com foto, que pode ser RG ou habilitação, e que possa estar vindo, né? Mais uma vez, o apelo aqui à população.